No capítulo anterior de As Aventuras de Yago, O Retorno do Yago, Yago e Wago estão respondendo as perguntas e quem ganhar vai ganhar o prêmio de tantas perguntas vencidas. Se quem errar, quem errar, vai embora daqui e fique com o episódio de hoje. Ok turma, hoje iremos passar prova de geografia. Ah não prof, passa aula de geografia não porque eu sou mó ruim em geografia. Cale a tua boca Yago e quero que se funda. Professor, eu já disse que eu sou mó ruim em geografia. Cale a tua boca Yago e faz a prova agora. Você entendeu tudo errado, sabia que eu sou mó ruim em geografia? Yago, se você não calar a porra da boca, eu vou bater no seu rosto, certo? E eu quero que faça agora, porque isso é muito obrigatório. O que é que eu sou mó ruim em geografia? O que é que eu sou mó ruim em geografia? Eu sei muito. Sim, eu sei. Então né, faz a matéria sobre ele. Mas agora é a geografia seu desgraçado. O que está acontecendo que eu estou vendo aqui? Nada prof, só estava estudando aqui mesmo. Tá, 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 tá. Depois eu quero ver o teste por vocês, tá? É, eu também estou estudando aqui, teacher. De jornada, eu sou professor. E eu sou português, eu sou do de Portugal. Ah, professor, você não sabe de nada. É o que menino? É o que? Você vai fazer a prova agora mesmo! Se você não for, eu não estarei aqui. Eu vou celebrar todos os meus amigos, porque você... Se você dá a prova de geometria ou de geografia, eu vou aqui... Ah, o que você vai fazer então? Ai, ai, pum! Isso? Vai! Senão o que? Eu quero que você faça a prova agora! Eu estou fazendo a prova! Eu estou fazendo a prova! É óbvio que eu estou fazendo a prova! Depois eu quero ver o teste de vocês todos. Quantos estados tem em Brasil? Ah, isso é muito fácil. 27... Daí depois... Quantas cidades tem em Minas Gerais? Aqui é muito difícil, porra. Ai, puta merda, mano. Eu não sei qual é o teste disso, porra. Até eu não sei quantas cidades tem em Minas Gerais. Ah, tá bom. Eu só vou ficar aqui. Vendo o Iago e a turma acima. Será que todos já terminaram? Me... Eu não sei. Eu não sei. Tá bom, né? Vamos esperar todos a terminar esta prova. Ai... Ai... Eita preula! Já é hora do lanche! Você tem que lanchar, se alimentar e se hidratar! Uhul! Opa! 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 Uau! Ai... Aura! Prova! O que você tá fazendo comigo? Se eu ver mais uma lutinha entre eu e você, eu vou... Eu vou jogar lá em cima, velho! Eu vou jogar lá em cima! Ah, não vai não! Eu que vou lutar com você! Eu vou jogar lá em cima! Ah, não vai não! Eu que vou lutar com você! Não, né? Eita po... Eita po... Eita po... Eita! Tchau, tchau.